Deputados aprovam em plenário proposta que pode obrigar empresas de transporte por aplicativo a fornecer aos motoristas escudo protetor salivar para os veículos. E Comissão de Tributação da Alerje debate projeto de lei que defende contrapartidas de petroleiras que atuam no Estado. O Jornal da Alerje está no ar. Boa noite. O projeto de lei que prevê uma contrapartida das petroleiras que descumprirem o percentual mínimo de conteúdo local causou discordância entre os participantes da reunião da Comissão de Tributação da Alerje que discutiu a proposta na manhã de hoje. O texto dos deputados Luiz Paulo, André Siciliano e Lucinha diz que as empresas que exploram e produzem petróleo e gás nas bacias de Campos e Santos devem compensar o Estado do Rio caso não cumpram as regras de conteúdo local que foram firmadas em contrato. O percentual mínimo de conteúdo local é estabelecido pela ANP, Agência Nacional do Petróleo, e trata da contratação de bens e serviços locais com o objetivo de gerar emprego e renda. Atualmente, os percentuais são de 18% de contratação local nas atividades de exploração e 25% nas de produção. A contrapartida prevista no projeto deve ser calculada a partir da incidência da alíquota de ICMS sobre o diferencial entre o percentual mínimo obrigatório e o que foi efetivamente contratado. Para o representante da Petrobras, atender o conteúdo local não é simples. Fernando Assunção afirma que as empresas praticam preços excessivos e que muitas vezes incluem multas nos valores, inviabilizando a contratação. Além de encarecer os projetos, ela não tem contribuído para o incremento da competitividade do setor e cria um ambiente propício para a geração de elevadas multas, tendo como possível consequência o desinteresse de investidores. A posição do representante da Petrobras não foi seguida por outros participantes. Karine Barbalho, diretora-geral da ONIP, Organização Nacional da Indústria do Petróleo, e Alberto Machado, diretor executivo da ABMAC, Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos, defenderam a política do conteúdo local como geradora de emprego e renda. Representantes de sindicatos também apoiaram a proposta. O conteúdo local não é política, é indicador da política. A política é a de desenvolvimento nacional, é de usar as demandas que a gente gera aqui para desenvolver o Brasil. A única coisa que a indústria naval quer é oportunidade. A gente é capaz, a gente tem mão de obra competente, e se a gente tiver igualdade de condições com a China, com os países asiáticos, nós também somos competitivos em termos de preço. Economistas lembraram que o Rio perdeu mais de 700 mil empregos de carteira assinada e que o Estado produz 80% do petróleo nacional, mas fornece apenas 20% dos bens e serviços da indústria do petróleo. Para o presidente da Comissão de Tributação e um dos autores da lei, deputado Luiz Paulo, é preciso gerar emprego e renda no Rio, assim como fortalecer a produção industrial fluminense. O parlamentar pediu sugestões para aprimorar o projeto de lei, que deve voltar ao plenário na semana que vem. O Estado do Rio de Janeiro, Teseu, ele vem perdendo muito, não somente pela redução vertical do conteúdo nacional e do conteúdo local, mas porque quando ele não é cumprido, esta multa vai para a União, mas o emprego e a renda deixam de ser gerado aqui. E esta lei, se vier a ser aprovada e cumprida, possa de fato gerar emprego e renda, fortalecer a nossa produção industrial, gerar muito emprego, porque é isso que nós queremos. E na sessão plenária desta quinta-feira, os deputados aprovaram o projeto de lei que obriga empresas de transporte por aplicativo a fornecerem aos motoristas escudo protetor salivar para ser colocado nos veículos e evitar a propagação da Covid-19. Atualmente, esses protetores são pagos pelos motoristas. Acompanhe as votações de hoje com a repórter Natália Oliveira. Muitos motoristas de empresas de transporte por aplicativo já utilizam essa barreira plástica que separa o banco da frente do banco de trás, evitando o contato com os passageiros. A proposta do deputado subtenente Bernardo quer garantir que todos os motoristas tenham acesso gratuito a esse protetor. O projeto aprovado, que segue para a sanção do governador, também estabelece que esse equipamento seja higienizado ao término de cada viagem. A medida será adicionada ao protocolo de proteção que tem como objetivo proteger motoristas e clientes. Os parlamentares também votaram na primeira sessão extraordinária o projeto que autoriza o governo a firmar parcerias com instituições religiosas que tenham iniciativas de interesse público e social, como programas de educação, cidadania, assistência social, cultura e lazer. O projeto do deputado Paulo Teixeira recebeu 27 emendas e retornou às comissões. Nós sabemos que muitas entidades religiosas estão em locais que nem o Estado chega, por diversos motivos. Uma parceria do Estado com essas instituições, com essas organizações, vai trazer um ganho enorme, até porque o cidadão tem um contato direto com o líder religioso, a comunidade religiosa está inserida ali naquela região. Então, ele sabe o dia a dia das pessoas, as angústias das pessoas, a dificuldade daquele bairro, daquela comunidade. Então, a entidade religiosa vai ser um braço avançado do Estado naquela localidade, oferecendo diversos serviços que o Estado até gostaria de prestar, mas, por diversos motivos que nós sabemos que existem, acabam não sendo prestados. Outro projeto analisado determina que as academias de ginástica disponibilizem kits de primeiros socorros em locais de fácil acesso. Esses kits devem conter, por exemplo, os materiais necessários para a realização de um curativo, bolsa de gelo, termômetro e equipamento para medir a pressão arterial. O projeto aprovado segue para a sanção do governador. Ainda na primeira sessão extraordinária, os deputados discutiram o projeto de lei que regulamenta o turismo de aventura no Estado. A proposta ressalta a autonomia das entidades administrativas de cada modalidade e enfatiza o cuidado prioritário com a integridade física dos praticantes, com o meio ambiente e com a comunidade que vive nos locais onde as atividades serão realizadas. A proposta recebeu uma emenda e retornou às comissões. Já na segunda sessão extraordinária, foi analisado o projeto do deputado Marcelo Cabelereiro, que cria regras para comercialização de produtos eletrônicos reembalados ou remanufaturados. De acordo com a proposta, todos os produtos recolocados no mercado devem ser identificados e apresentar as especificações dos reparos que foram feitos. Além disso, a garantia contratual deve ser semelhante à da primeira venda. O projeto foi aprovado e segue para análise do governador. É muito importante para o Estado esse projeto de lei que foi aprovado hoje, pois os produtos eletrônicos que muitas das vezes são descartados nas vias públicas e até mesmo vão para o lixo, eles nunca são recuperados. E com esse projeto de lei dá oportunidade para as indústrias recolher esse lixo eletrônico e fazer o seu aproveitamento e com isso ele voltará ao mercado. Ganha o meio ambiente, que a gente acaba com esses lixos eletrônicos que muitas das vezes a gente vê nas vias públicas, e ganha também o consumidor, pois esses produtos voltarão ao mercado com um preço bem menor daquele praticado. Já na sessão ordinária desta quinta-feira, os deputados votaram o projeto que cria um plano de ação para a prevenção da Covid-19 nas estações de tratamento de água e esgoto. A proposta determina que seja feito um monitoramento da carga viral nas unidades de tratamento em regiões com mais casos do novo coronavírus. Esse monitoramento, segundo o projeto, também deve ser feito em rios e mananciais responsáveis pelo abastecimento das unidades de saúde. A proposta recebeu nove emendas e retornou às comissões. O projeto tem premissas muito importantes. Primeiro, garantir a segurança da população de modo geral, porque já há cientificamente comprovação de presença do vírus Covid-19 nas fezes humanas. Então, o tratamento dos resíduos sólidos, o manejo dos equipamentos, precisa ser feito com a maior segurança por parte dos trabalhadores e trabalhadoras da CEDAI. Segundo, garantir que não haja contaminação via recursos hídricos, ou seja, que as pessoas não sejam contaminadas com a água. Que haja a manutenção com equipamentos modernos, que haja modernização, para que a gente possa ampliar e até universalizar o saneamento no estado do Rio de Janeiro. O Jornal da Alerje fica por aqui. Você pode acompanhar a programação também em nosso site e pelas nossas redes sociais. TV Alerje, o Canal do Povo. Uma boa noite para você. O Jornal da Alerje, o Canal do Povo.